Estação 1ª, 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 1ª Vem mostrar ao povo como é que se faz o nosso carnaval A força desse povo não é brincadeira Azul e ouro enche de outubro a nossa bandeira Estação 1ª, 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 1ª Vem mostrar ao povo como é que se faz o nosso carnaval A força desse povo não é brincadeira Azul e ouro enche de orgulho a nossa bandeira Azul e ouro enche de orgulho a nossa bandeira Azul e ouro enche de orgulho a nossa bandeira Falou comunidade do Ariel, chegou a hora Vem, vem Quero ouvir um grito forte e voou Vem, vem, vem Vergonha se inscrever a nossa história Hoje trago na memória a força desse chão Em tempos passados nasceram Heróis que o tempo guardou Na terra do chá, a cidade surgiu Desenvolvendo o sul do Brasil Banhadas em águas doces A mistura de graças aqui chegou Trenas, traços, costumes e tradições Atenas do meu Rio Grande do Sul Acende a chama Da nossa história Duzentos anos claros na memória Minha princesa, visto cultural Hoje é direito no meu carnaval Acende a chama Da nossa história Duzentos anos claros na memória Minha princesa, visto cultural Hoje é direito no meu carnaval O templo O templo de São Francisco Suas riquezas em seus vitais Mercado, sua arquitetura Obras ampura Sem vão Salto Gris e vem cantar Sou feliz, feliz e vou cantar Sou feliz, feliz e vou cantar Com a ópera do Guarani Teatro, 7 de abril É nosso orgulho mais antigo do Brasil E com a guerra dos pampas O amor se desponta A indústria só cresce mais E hoje no samba, colombina é bamba Elevante dos carnavais Oh, 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 oh Alô, ministração primeira Alô, comunidade Hoje trago na memória a força desse chão Oh, 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 oh Um grito forte Muito obrigado, comunidade Hoje trago na memória a força desse chão Minha porta-bandeira Em tempos passados nasceram Minha comissão de Deus Heróis que o tempo guardou Na terra do charco A cidade surgiu Desenvolvendo o futuro da serra Banhadas de águas doces A mistura de graça do chão A mistura de graça do chão A mistura de graça do chão Minha princesa Minha princesa Minha princesa No meu carnaval O templo de São Francisco Suas riquezas Em seus vitais Mercado sua Que tem obras Sem igual Forte Laia Viva a cristalina Viva a francesina Vida de Alemã Parabéns 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 Passo e ouro Faz a festa na avenida E o povo feliz da vida Solta o bicho e vem cantar Passo e ouro Faz a festa na avenida E o povo feliz da vida Solta o bicho e vem cantar Sou feliz Feliz e vou cantar Sou feliz Feliz e vou cantar Com a ópera do Guarani Teatro 7 de abril É nosso orgulho mais antigo do Brasil Ficou a guerra dos bambas Sua voz se desmonta A igreja só cresce mais E hoje no samba A colombina é bamba Eleva antigos carnavais Muito obrigado Muito obrigado Comunidade Um brinco forte E o povo Um brinco forte Escreveram a nossa história Hoje dá pra minha memória Força desse chão Oh Oh Quero ouvir Um brinco forte Quero ouvir Quero ouvir Um brinco forte Escreveram a nossa história Hoje dá pra minha memória Força desse chão Estação primeira na raia Correndo o pote Pergura se inscrever na nossa história Postado na memória a força desse chão Correndo o pote Pergura se inscrever na nossa história Postado na memória a força desse chão Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Correndo o pote Pergura se inscrever na nossa história Postado na memória a força desse chão